O tema para a nossa reflexão hoje é a arte do elogio. Renomados terapeutas que trabalham com famílias divulgaram uma recente pesquisa onde nota-se que os membros das famílias brasileiras estão cada vez mais frios. Foi observado também que ultimamente não existe mais troca de carinho e as pessoas não valorizam as qualidades das outras, apenas fazem críticas. Por isso, os relacionamentos de hoje não duram. A ausência de elogio está cada vez mais presente nas famílias. Não vemos mais homens elogiando suas mulheres ou vice-versa. Não vemos chefes elogiando o trabalho de seus funcionários e também não vemos mais pais e filhos se elogiando. A falta de diálogo nos mares e o excesso de orgulho impede que as pessoas digam o que sentem, levando essa carência para dentro dos consultórios. A falta de diálogo destrói casamentos e as pessoas podem acabar procurando em outras o que não conseguem dentro de casa. Portanto, comecemos a valorizar nossas famílias, o componcional, a boa atitude, a ética, a beleza de nossos parceiros e também o comportamento de nossos filhos. Vamos observar o que as pessoas gostam e procurar agradar a Deus e a elas. Deus sonda nossos corações e sempre está disposto a nos ajudar a fazer os ajustes necessários para uma boa convivência com os irmãos. Vivemos numa sociedade em que um precisa do outro. É impossível viver sozinho e os elogios são a motivação na vida de qualquer pessoa. Quantas pessoas você poderá fazer felizes hoje elogiando-as de alguma forma? Aí uma coisa, às vezes, é realmente complicado, uma coisa difícil nas relações humanas nos nossos dias. Criticar é muito fácil. Aliás, nós trazemos, parece que, essa semente da malignidade dentro de nós e essa semente nos faz com que, muitas vezes, podendo elogiar, nós preferimos criticar. É fato que alguns até nem vão concordar com isso que eu acabei de dizer e vamos até rebater também com esse argumento. Não, Vanderlei, mas é preciso que haja crítica, assim, até para que a pessoa melhore. Claro, eu concordo também. Eu acho que a crítica deve fazer parte. Mas sabe como é que eu vejo crítica e elogio? Você vai entender agora, porque eu uso uma figura de linguagem e essa mesma figura de linguagem eu uso para vários exemplos. Crítica e elogio é mais ou menos como o colesterol. Você tem no seu organismo colesterol bom e colesterol ruim. E os dois têm que conviver. É claro que o bom, ele tem que ser sempre melhor ou em nível mais alto do que o ruim. O ruim não pode ocupar um nível mais alto do que o bom, porque senão aí você vai ter problemas. Problemas com o empenho das veias, enfim. Aquelas consequências que, normalmente, um colesterol desequilibrado acaba por produzir. Mas os dois convivem. Então, comparando aqui, usando essa figura de linguagem, não dá para vivermos nas nossas relações sem a presença da crítica e do elogio. Agora, é claro que o elogio tem que superar a crítica. O elogio é o colesterol bom dessa relação. Está entendendo? Tem uma frase de Santo Agostinho que eu já citei aqui inúmeras vezes. Não me canso de citá-la, porque eu acho que ela realmente é uma frase fantástica. Mas é preciso ser muito corajoso também e muito desapegado para poder dizer essa frase com sinceridade. Santo Agostinho dizia assim, Eu prefiro os que me criticam e me ajudam a melhorar do que os que me bajulam com a intenção de me corromper. Concorda? Não? Você acha que não é bem assim? Bom, eu particularmente concordo com esse pensamento de Santo Agostinho. Sabe por quê? Nós, muitas vezes, estamos sempre abertos, estamos sempre de coração escancarado para receber o elogio. Ah, aquela massagem no ego. Ah, quem não quer? Não é verdade? Mas quando alguém vem e faz uma crítica, como aquilo incomoda, como aquilo, às vezes, machuca. E as pessoas, às vezes, perdem grandes oportunidades de fazer ali uma reciclagem a partir daquela crítica. E aí, então, por não recebê-la, por não aceitá-la, continuam na prática, muitas vezes, das mesmas atitudes erradas ou inconvenientes. E você? Como é que você recebe a crítica? Recebe bem? Não gosta? Não gosta de ser criticado? Mas eu creio que todos nós devemos, sim, sermos abertos a receber uma crítica sincera. Alguém até fala em crítica construtiva. Alguns contestam dizendo que se é crítica não pode ser construtiva. Qual que é a sua opinião a respeito? A crítica pode ser construtiva ou se é crítica não tem nada de construtivo? Eu acredito que sim. Baseado nesse pensamento de Santo Agostinho, eu acredito que existe uma crítica que pode realmente nos fazer pessoas melhores. Eu acredito que existe uma crítica que pode nos fazer repensar se estivermos dispostos. A repensar, é claro. Se você ler os evangelhos, se você ler a história de Jesus, você vai perceber que se houve uma pessoa criticada foi Jesus. Você já parou para prestar atenção? Os fariseus, por exemplo, eram mestres em criticar Jesus. Os fariseus não se aproximavam de Jesus para elogiá-lo. Não. Eles só se aproximavam para criticá-lo. Só para criticá-lo. Só para falar mal. Só para tentar, de alguma forma, ver se conseguiam pegar Jesus em falso, sabe? Mas não conseguiam. Agora, Jesus se incomodava com isso. Jesus se deixava abater por causa disso. Jesus ficava desanimado com isso. Não, não de forma alguma. Os fariseus vinham, faziam as suas críticas e Jesus continuava fazendo o trabalho dele. Agora, é claro que, pensando em Jesus, a conclusão que chegamos é que Jesus era uma pessoa perfeita. Mas era uma pessoa limitada. Embora perfeito, limitado. E a sua limitação era evidente. Ele não escondia também a sua limitação. E ele também, quando precisava fazer uma crítica, ele fazia a crítica também. Mas ele sabia cumprir a crítica que ele fazia com atitudes de amor, com acolhimento, com ensinamento. Eu acho que a boa crítica é essa que vem e nos ensina alguma coisa. Se ela não nos ensina, se ela vem apenas com a intenção de nos ferir. E, aliás, eu vou dizer uma coisa pra você. Até se vier com a intenção de nos ferir, pode ser boa. Sabia disso? Até se vier com a intenção de nos ferir. Porque, às vezes, é exatamente essa ferida que vai formar a pérola da transformação na nossa vida. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso exatamente por causa de uma outra metáfora que fala a respeito de como a pérola é formada. Eu nem sei se, de fato, a pérola é formada dessa maneira. Mas você já deve ter visto essa história, não é? Aquele grãozinho de areia que se aloja lá dentro da ostra, não é? E, ali, machucando a ostra, a ostra vai produzindo um... Tem lá um nome que me fugiu agora, que vai cobrindo aquele grãozinho de areia, exatamente para que se possa protegê-la, para que não seja mais ferida. E aquela... Sabe, é tipo uma secreção que ela solta. Tem um nome que me fugiu, como eu disse. E é exatamente aquilo que forma a pérola. Ou seja, a partir de um sofrimento, de um incômodo, nasce uma pérola. E pode ser assim também na sua vida. Quem sabe a crítica é aquele grãozinho de areia que foi depositado lá na sua alma, no seu espírito, no seu coração, e que está lá incomodando. O que é que você vai fazer? Vai ficar reclamando da vida? Ou vai, de alguma forma, começar a produzir os elementos para que aquele grão de areia que agora incomoda, que agora machuca, possa se transformar numa grande e preciosa pérola? Isso é uma escolha. Que muitas vezes temos que fazer, do que fazer com a crítica que recebemos. E falando em crítica, quem sabe agora, no finalzinho desse dia, você hoje tenha sofrido alguma crítica, ou tenha criticado ao meio, tenha passado por uma situação até de estresse, onde você criticou, foi criticado, passou por uma situação desconfortável, está chegando a hora de dormir, isso ainda está te incomodando, sabe? Está assim, roubando a sua paz. Faz o seguinte, negocia com você mesmo agora, não deixar que isso continue mais te prejudicando. E estou dizendo isso porque eu mesmo, particularmente, no dia de hoje, já logo pela manhã, vivi uma situação assim, realmente, muito chata. Confesso, muito chata, muito chata. Uma situação que naquele momento assim, me deixou bastante, sabe? Chateado por ser segunda-feira, logo pela manhã, mas chegando agora, no finalzinho do dia, essas coisas não estão mais incomodando o meu coração. E não vou levá-las para a cama comigo. Não vou deixar que elas continuem me incomodando. Chegou o nosso momento de oração, chegou o nosso momento de falar com Deus. Se você quiser orar comigo, e se você puder, eu te convido. Coloque a sua mão sobre a minha. Vamos orar. Querido Pai Celestial, mais uma vez, te agradecemos por este tempo precioso. Te agradecemos por esta palavra de reflexão. E espero, Deus, que aquilo que foi dito tenha, de alguma forma, contribuído para abençoar as pessoas que acompanharam o programa até aqui. Visita as famílias, visita os lares, visita agora os enfermos, os abatidos, aqueles que estão precisando de um toque da mão amorosa do Senhor. Visita-nos agora, meu Pai. No nome de Jesus, eu te peço. Nos abençoe também, nos dando uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite de descanso e de sono arreparador. É a nossa oração e o agradecimento do nosso coração. No nome de Jesus, amém, amém e amém.